Aqui atrás, do mesmo jeito aí, a carreta aí da frente aí tá pesada E aí ela tá se dando uma seguradinha E os caras ficam agoniados pra fazer ultrapassagem, mano Entendeu? Agoniados Tipo, dá um espaço, dá um espacinho E já era, vai dar tudo certo Mas ó, isso aí é o que? Falta de autoescola Vão na autoescola Aí não prestam atenção na aula Aí dá merda É por isso que vira e mexe, aí acontecem vários acidentes aí Por quê? Dá uma imprudência, mano Imprudência dos caras Entendeu? Ó lá, ó Já tem uma cota que os caras estão tentando passar esse caminhão e não conseguem, mano Não conseguem Ó, quer ver, ó Vem passando outra aqui, ó Ó lá, ó, a bosta Ó Aí, ó Ó lá, o cara foi, mano Ó, ó Quase bateu de frente lá, ó Tá ligado? O cara da HB20 Mano, ó Os caras é louco, velho Os caras é sem noção Cê tá doido Ó, não deu conta não Olha só Agonia dos caras Ó lá, ó lá, ó lá, ó Ó, ó, ó Ó lá, ó Vixe, bateu, bateu, bateu Bateu, mano Não falando, meu pai Só tô falando Esse cara bateu, mano Cê tá doido, velho Ó, vamos parar ali na frente, ali, ó Mano, cê é louco, tio Aí agora como que para? Sendo que não tem lugar pra parar Cê tá doido, mano Tô falando, tô falando Muita imprudência, velho Isso que acontece um monte de coisa, velho Por causa disso aí, ó Entendeu? Aí, ó Aí os caras querem parar pra trocar ideia E não tem como parar, entendeu? Aí, ó, cê vê? Bateu Quase rodou na frente do caminhão, mano Se roda na frente do caminhão E aí? Cê é louco, mano A carotinha do Fiestinha voou Acho que quebrou o retrovisor Meu Cê é louco, velho Quase, quase Cê vê? E se vem outro carro do outro lado E não dá tempo? Vinha vindo, só que tava longe Entendeu? Tava longe Ah, mano Cê é louco, velho Isso aí, ó É só uma amostra Da imprudência de vários motoristas Né? Meu Vai pegar uma estrada Vai pegar a estrada Cê quer fazer uma ultrapassagem? Meu Pega a distância Pega a distância Entendeu? Pega a distância E aí Dá pra Dá pra Você ver o carro que vem na frente O carro que não dá Aí, ó Os caras vão parar ali, ó Tá ligado? Os caras vão parar ali Por quê? Vão parar ali Porque bateu, mano Bateu Entendeu? Aí, ó Aí, ó Quase deu merda, mano Quase deu merda Cê tá doido? É, galera O negócio é É complicado É complicado, hein? Cê tá doido Mas é isso aí, galerinha Aquele abraço Tamo junto, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau